Boa tarde, esse mês nós vamos falar de Nossa Senhora, mês de maio, mês das mães e também da Nossa Mãe Maria Santíssima. Eu venho trazer para vocês algumas meditações de santos que falam sobre Nossa Senhora e falam sobre o poder da Ave Maria. Então começamos rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiro a gente também vai falar o que é ser santo. Ser santo é aquela pessoa perfeita, que nunca errou. Não, santo é o pecador que insiste em viver uma vida em comunhão com Deus, que insiste em viver os mandamentos. Aquele pecador persistente na palavra de Deus. Esse é o santo e nós somos convidados a ser santos por Deus, né? Ter uma vida de santidade. Então a gente começa falando desses santos e o que eles têm a dizer sobre Nossa Senhora. Santa Jacinta Marto, diz a toda gente, Deus nos concede as graças por meio do coração imaculado de Maria. Peçam a ela. O coração de Jesus quer que ao seu lado se venere o coração imaculado de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa d'Ávila, eu ficaria de bom grado na terra até o fim do mundo, sofrendo os piores tormentos, só para conseguir o merecimento de uma Ave Maria. No Santo Rosário, encontrei os atrativos mais doces, mais suaves, mais eficazes e mais poderosos para me unir a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa do Menino Jesus, não tenhas receio de amar demais a Santíssima Virgem Maria, pois jamais conseguirás amá-la o suficiente e Jesus ficará muito feliz, porque a Virgem Santíssima é sua mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, Senhora Amabilíssima, Senhora Sublimíssima, Senhora Graciosíssima, O Santo Rosário é a homenagem mais agradável à Mãe de Deus. Se na hora da morte tivermos Maria a nosso favor, o que poderemos temer? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Já fala Santo Agostinho. As orações de Maria Santíssima junto a Deus têm mais poder junto da majestade divina que as preces e intercessão de todos os anjos e santos do céu e da terra. A admirável santidade de Maria é fruto da graça de Deus que acumulou em vista de sua missão. A Virgem Maria representa o que de mais digno, puro e inocente poderia oferecer essa nossa terra a Deus, a fim de que o Filho de Deus se dignasse baixar até ela. Tudo quanto pudermos dizer em louvor de Maria Santíssima é pouco em relação ao que merece por sua dignidade de Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino fala Eu daria toda a minha ciência teológica pelo valor de uma única Ave Maria. A bem-aventurada Virgem é o modelo e o exemplo de todas as virtudes. Nela acharei o modelo da humildade. A Virgem Maria ultrapassa os anjos e em sua intimidade com o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bernardo fala Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Por nós, ó Maria, se encheu o céu e se despovoou o inferno. A Ave Maria é um beijo carinhoso que damos em nossa Mãe do Céu. Ela devolve os beijos. Quantas vezes a saudarmos, tantas vezes ela devolverá nossas saudações. Se lhe fizermos mil saudações, mil vezes ela responderá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Luís Maria de Monfort Quando o Espírito Santo encontra Maria Santíssima numa alma, sente-se atraído a ela irresistivelmente e nela faz sua morada. Deus juntou todas as águas e deu o nome de mar. Juntou todas as graças e deu o nome de Maria. Deus quer servir-se de Maria Santíssima na santificação das almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Boaventura Deus depositou a plenitude de todo o bem em Maria Santíssima, para que nisso conhecêssemos que tudo o que temos de esperança, graça e salvação, dela deriva até nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Vianney As três pessoas divinas contemplam a Santíssima Virgem Maria. Ela é sem mancha, está ornada de todas as virtudes que a tornam tão formosa e agradável à Santíssima Trindade. Deus podia ter criado um mundo mais belo do que este que existe, mas não podia ter dado o ser a uma criatura mais perfeita que Maria Santíssima. O coração dessa boa mãe é só amor e misericórdia. Ela só deseja ver-vos felizes. Basta somente envolver-se para ela, a fim de ser desouvido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse mês de maio, nós vamos rezar muito para Nossa Senhora e depois dessas meditações dos santos, nós vemos que não existe santidade se não for pela devoção à Nossa Senhora. Então, vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, para que ela interceda junto ao seu filho Jesus, pedindo a graça para todos nós, né? De acabar com essa pandemia, de todos voltarmos a nossas vidas normais e estarmos juntos de novo. Então, um beijo para vocês e até a próxima. Amém.